O Ministério da Economia enviou uma mensagem ao Congresso Nacional com mudanças no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as alterações está o novo valor do salário mínimo. O novo salário mínimo proposto pelo governo federal para 2021 é de R$ 1.088. Em agosto, a previsão do Ministério da Economia era de R$ 1.067. A diferença se deve ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve de referência para o mínimo e deve fechar o ano acima do projetado pelo governo. A mudança foi enviada ao Congresso Nacional nesta terça-feira, já que a sessão conjunta para a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias está prevista para ocorrer nesta quarta-feira. O governo também revisou a previsão de crescimento da economia para o ano que vem para 3,2%, considerando a recuperação prevista nos diferentes segmentos econômicos, como varejo, indústria e o setor de serviços, que já é sentida neste ano. Em relação às contas públicas, a previsão para o ano que vem é de um saldo negativo superior a R$ 247 bilhões. Para chegar a este valor, foi levada em conta a projeção de receitas com impostos e contribuições e o teto de gastos do governo federal, que limita o crescimento das despesas à variação da inflação do ano anterior. Com a projeção, o Ministério da Economia também considera que os gastos extras para o enfrentamento da Covid-19 devem se concentrar neste ano, evitando uma trajetória de crescimento do endividamento público.